Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Sou o professor Alain e essa, nossa aula 3. Bom, na última aula, conversamos sobre divisão. O que é que significa divisão? Qual que é o significado de divisão? No português, quais são as funções? E depois, vamos para a divisão na matemática. Vocês se lembram o que é que significa divisão na matemática? Vou dar 4 segundos para vocês tentarem lembrar. Na matemática, a divisão significa ou repartir em partes iguais ou significa ideia de medida quanto cabe uma coisa, uma quantidade em outra. Hoje, vamos nos aproximar nos aprofundar na divisão porque na matemática falamos divisão euclidiana bom falamos simplificadamente apenas de divisão porém ela é chamada de divisão euclidiana algoritmo da divisão que 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 é algoritmo algoritmo é o nome que nós damos pra um processo ou procedimento ordenado pra se fazer alguma coisa resumindo é a receita que eu uso pra resolver um problema para resolver situações semelhantes às da última aula lembra os 3 exemplos podemos utilizar o algoritmo da divisão ou outras estratégias o que que é o algoritmo da divisão é quando eu faço a conta vamos falar de maneira simples a continha de divisão na chave observem cada um dos números tem um nome um número que vai ser dividido é chamado de dividendo o que vai na chave divisor o resultado da divisão por ociente lembra a última aula esse nome estava no terceiro exemplo se a divisão não é exata ela tem um resto o que que é o resto é o que sobra no final pra toda divisão vale a seguinte relação o dividendo o número que está sendo dividido é igual ao divisor aquele que divide vezes o quociente o resultado da divisão mais o resto que sobra ok essa relação é conhecida ou chamada de visão euclidiana mas por que euclidiana esse nome vem do nome do matemático grego euclides e essa divisão essa forma de dividir e essa relação apareceu pela primeira vez na obra os elementos que que são os elementos de euclides é um conjunto de livros que compilava ou seja ele juntava em um trabalho só tudo que se tinha de conhecimento matemático até aquela época que época aproximadamente 200 300 anos antes de Cristo euclides de Alexandria ele viveu por volta de 325 a 265 anos antes de Cristo lembrem-se da aula de história antes de Cristo depois de Cristo se tiverem dúvida pergunte pro professor de história ele foi um dos matemáticos mais proeminentes que que é proeminentes mais notáveis que fizeram mais trabalhos que tiveram mais representatividade é conhecido principalmente pelo livro os elementos que é considerada a obra matemática mais duradoura de todos os tempos se a gente fosse fazer um paralelo aqui os elementos de Euclides é como se fosse a Bíblia para a sociedade cristã atual vejam esse exemplo 215 dividido por 13 o 215 meu dividendo o que está sendo dividido 13 meu divisor quem está dividindo 215 dividido por 13 dá 16 ok bom 16 meu quociente meu 7 é o que sobra meu resto bom como que a gente faria essa divisão pegando 21 aqui dividindo por 13 daria 1 sobraria um valor aqui juntado com 5 dividiria esse valor por 13 seria 6 sobraria 7 como não daria pra descer mais ninguém 7 é meu resto final olhem como fica a relação 215 é igual 13 que é meu divisor vezes 16 que é meu quociente mais 7 que é o meu resto ok se vocês fizerem 13 vezes 16 esse resultado mais 7 volta no 215 portanto essa relação sempre 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 é válida para qualquer divisão dividendo é igual divisor vezes quociente mais resto resto essa é a nossa divisão euclidiana essa foi a nossa aula de hoje e aguardo vocês na próxima aula logo o a a a a